O que é que você coloca com isso? Oi? Oi? O que é que você coloca com esse negócio do lado? É só você ir lá onde você coloca o fundo, aí vai aparecer escolher o período de vídeo. Aí você clica lá e clica no negócio. O que? Fazer o que? Você vai lá onde você coloca o fundo. Aham. Aí vai aparecer... Não é lá, onde você vai clicar. Sabe onde você clica escolher plano de fundo? Aham. Embaixo não tem escolher o período de vídeo? Sim. Aí você clica lá. Aham. Isso aí eu já sei. Então, é esse? É esse? É esse? É. É isso daqui? É. Que você coloca do lado? Nossa, eu vou fazer o que eu estou falando. Aí você escolhe. O último agora que eles liberaram foi esse, pra mim, né? A minha versão aqui. Esse e esse aqui do Love. Pra mim só foram os normais. Foi esse que liberou pra mim. E esse. E esse. Eu vou ficar com um pirulito. Você tá em uma TV? Eu vou ficar com um pirulito. Eu vou ficar com um pirulito. Eu vou ficar com um pirulito. É igual eu só vi aquele dia numa sala muito chique. Aqui estou. Bom. Isso aqui. Tá embaçado. Tá. É que você colocou o fundo embaçado, João. É que lá no dele, eu não sei Ele conseguiu colocar No meu eu já não consigo Tá vendo lá atrás dele? Fica tudo embaçadinho Ele focou nele Isso, aí o meu aqui eu já não consigo Eu também não Certo, bom, então Voltando pra aula de sexta Que a gente vai dar continuidade Porque hoje eu tenho português mesmo Livro 3 A gente vai entrar O que que é player 1? Eu já fiz a sexta, posso mostrar? O que que é player 1, Davi? Tem no seu? Tem no seu? No seu zoom? Ai, já tem a sexta Hã? Já, posso mostrar? O que? A sexta Pode Eu quero ver O que é isso? Jesus amado Eu vou nadar com o computador Eu vou nadar com o computador Eita, que ela fez um gigante, gente Nossa Deixa eu ver Muito legal Muito legal, gente Olha que lindo Ainda fiz um prato Quer dizer, foi a primeira sensativa da sexta Aí não deu errado Aí ficou parecendo que ficou um prato Só ficou a parte de baixo Muito legal Da hora Cadê? Quem mais? João mandou aqui Posso mostrar? Pode, João O João também já fez Olha o do João, gente Parece que ele fez de massinha Gente, vocês capricharam Adorei Ficou lindo também O meu Eu ainda nem Muito legal Muito Não fiz nada Gente, que legal Tô surpresa Amei Vou até colocar o meu coração pra vocês aqui Amei, amei, amei Prô, eu tenho que esperar minha mãe Vai amanhã pro serviço Ou depois de amanhã Então eu não posso fazer esses dois dias Tudo bem, gente Tem um prazo gigante aí pra fazer, tá bom? Prô, eu vou te mandar o trabalho ainda hoje Tá Tudo bem Eu preciso estar em casa pra fazer isso Porque senão eu não tenho muita folha aqui Não é que não tem folha É que não tem material certo Sim, senhora Então eu vou esperar o sábado e domingo No caso, Davi Dá uma olhadinha Às vezes é o É O teu fone Que não tá conectando direito O Prô, você acabou de ver, né? Pro meu trabalho É Ficou muito legal Eu adorei Muito, muito fofinho Pode Pode Ainda Se você quiser Tá Eu coloquei Eu coloquei isso no e-mail Por quê? Porque Eu pensei assim Vai que ela ficou na dúvida Se podia colocar ou não Por isso que eu escrevi, entendeu? Não que esteja faltando Que esteja ruim Não é isso É que eu pensei Se ela ficou na dúvida Se poderia colocar ou não Eu já vou escrever Tá? Oi, Esther Pode falar Professora, o que é que é para eu colocar no cartaz? No cartaz você vai colocar o que você vai achar melhor para você apresentar sobre as cinco regiões Eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, se na questão do sudeste você quer focar sobre pontos turísticos Aí você pode pôr alguma coisa sobre os pontos turísticos Ah, não, eu quero focar mais sobre as comidas chicas Não, eu quero focar mais sobre a questão dos estados em si Sobre o que eles representam mais do comércio, de uma forma geral Aí você que vai escolher como que você vai fazer a sua apresentação Como que vai ser melhor para você Tá? O que você quer apresentar? Sobre o que você quer falar? A respeito das cinco regiões Eu quero falar O dia que você colocou para o meu trabalho É feriado O que é de uma pessoa Vem o nome de uma pessoa Os pontos turísticos Tipo Cristo Redentor É... Elevador Lacerda Não entendi, fala de novo pra mim, por favor Eu quero colocar no cartaz Eu quero focar mais nos pontos turísticos As curiosidades sobre os estados É... Tipo, João Pessoa Porque o nome de João Pessoa É João Pessoa É... Focar no nome de Cristo Redentor Pegar algumas fotos de lá, daqui Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Mas é necessário colocar O professor Calma aí, gente Calma Deixa a Esther concluir o raciocínio dela Senão a professora não consegue entender nada Então calma aí Pode colocar, Esther Sem problema nenhum Tudo o que você quiser O que não pode colocar em um cartaz Gente, prestem atenção nessa informação Para o resto da vida de vocês Em qualquer apresentação Em slide Expositiva De uma forma geral Expositiva Seja um cartaz Seja um slide Seja um banner Textos gigantescos Por quê? Porque fica cansativo O que interessa São tópicos Imagens O que interessa mesmo É a sua apresentação oral Que é o que vai chamar a atenção do público Entenderam? Se você coloca lá um monte de texto A pessoa fica Misericórdia Que coisa cansativa Por quê? Vejam bem Quando você vai assistir TV O que os programas fazem? Colocam imagens Colocam vídeos Coisa colorida Som Música Várias imagens diferentes Informações diferentes Aí chama a nossa atenção Quando a gente vai assistir um clipe Da banda que a gente gosta Não é tudo muito colorido Imagens e tal Imagine você Coloca lá um clipe Da banda que você gosta O que eles fazem? Ao invés de colocar um clipe Com a banda lá dançando Cantando Eles colocam só a letra da música Passando assim Em preto e branco Nossa Chato Chato, né? Nem vai mais gostar da banda Nossa Você nem termina de assistir Você já desliga a TV Já desliga o computador É a mesma coisa Uma apresentação A mesma coisa Então você tem que buscar Chamar a atenção do seu público Como se você fosse assistir aquilo Como você gostaria de assistir Uma apresentação Então você se põe no lugar Do telespectador Você coloca ali no lugar Do seu público E aí pensa na sua apresentação É sempre dessa maneira Então na responsabilidade Do apresentador Porém Com o pensamento Como se você fosse o público Então como que você gosta De um cartaz? Você gosta com imagem Gosta colorido Com pouco texto Então é assim que você vai fazer Por que é que você vai fazer Um cartaz cheio de texto Sem imagem Uma letra miudinha Subindo a ladeira Descendo a ladeira A letra torta Escrito tudo errado Quem é que gosta? Ninguém, gente Não chama atenção de ninguém Isso aí Não é legal Então você tem que fazer Um visual bonito Usar a régua Tudo bonitinho Colocar uma imagem colorida Colar retinho Bem bonitinho De uma forma adequada Entendeu? Capricho Professora Oi Eu já fiz o trabalho No slide Aí eu te mando por e-mail? Pode mandar por e-mail Eu vou dar um exemplo Para vocês Luiz Eu posso usar Você trabalhou como exemplo? Luiza Pode? Então, a Luiza Hoje me mandou O trabalho dela Eu vou mostrar Para vocês O slide Que ela fez Olha que bonito Que ficou Ver se eu consigo Abrir aqui Para vocês Se eu não Não implica Porque ele é implicante Aqui Eu vou ter que abrir Uma janela A parte Deixa eu abrir aqui Uma janela A parte Tá foto Aí eu não coloquei Ah, então Aí ela falou Assim que ainda Vai por imagem Mas tudo bem Mesmo assim Ficou bem Bem legal Gente É uma inspiração Não é para fazer Igual É para vocês Terem uma noção De quem nunca Viu Quem nunca fez Entendeu O que eu estou falando Tá abrindo aqui Não ele trava Se quiser colocar Pode colocar Tá, Esther? Professor, então Se quiser colocar As comidas típicas Pode? Pode Pronto, cartaz Pode Também Colocar O mapa do Brasil Pode No slide Pode Nada impede, tá? É Aí, professora Aí eu vou fazer assim Pode fazer Tipo assim Coloca Aprendição Geografia Nome seu Da escola Aí lá em cima Para chamar Geografia Aí Faz assim É Coloca O mapa do Brasil Primeiro Aí coloca As curiosidades Curiosidades Sobre o norte Curiosidades Sobre o sul Pode? Pode colocar Ó Calma aí Que eu vou mostrar aqui Para vocês entenderem Mas professora Mas você falou Que não pode Não pode colocar Trabalho De geografia Calma, gente Calma 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 Aqui Calma Tá? Foi o que eu falei Para vocês Isso aqui É a apresentação Dela Eu falei Que no trabalho Por escrito Não poderia Colocar na capa Tá? Que aquela capa É uma capa Padrão Essa aqui É a apresentação Dela Que ela vai fazer Para a gente Tá? Então olha aqui Cal Ela fez Essa aqui É a capa Da apresentação Dela Tá? Ok Olha que bonito Ela fez lá Um fundo Cada Cada um Ela usou Um fundo Diferente Então aqui Ela colocou Tudo bonitinho Da região norte Nordeste Tá? Depois ela disse Que vai colocar Fotinhos Colocou aqui Comidas típicas Os pontos turísticos Ela montou Gente A apresentação De acordo com O que ela Quer apresentar Vocês entenderam? Professora Mas eu tenho Que fazer assim Não, gente Ela pensou De uma maneira Como ela Quer apresentar O trabalho dela Por isso Que a apresentação É uma coisa Individual Eu não dei Um padrão Para vocês Existem Formas Padronizadas De fazer Uma apresentação Sim Mas dessa vez Eu deixei livre Para vocês Depois a gente Pode padronizar Em algum momento Fazer uma apresentação Padronizada Sim Mas tem a apresentação Que é livre também Porque vocês precisam Aprender de todas as maneiras Entendeu? Que aí eu dou Só a padronizada Aí chega um professor Para vocês lá No sessor E fala Tá, agora vocês vão fazer E aí? Aí o professor Não deu o comando Vocês também Não vão saber fazer Não é legal Tem que saber fazer De todas as formas E aí ela colocou Centro-Oeste As comidas típicas E os pontos turísticos Entenderam? Região Sudeste Região Sul Então dessa maneira Ficou melhor Para ela apresentar De repente A Esther vai falar Olha, achei muito legal A ideia Mas eu vou fazer Tal coisa diferente Ok Aí o João Falou assim Ah, eu achei legal Mas eu achei melhor Fazer de tal Ok Então esse aqui Ficou perfeito Para a Luisa Entenderam? Por isso que cada apresentação Vai ficar diferente Da outra Que cada pessoa Vai pensar Como vai fazer A sua Mas o slide Que eu falei Para vocês É assim Tá vendo A gente vai passando Professor Eu já não quero Colocar tudo isso De informação Vou colocar Menos informações Eu vou falar mais Apresentação De vocês Entenderam? Muito bem Então parabéns Agora Alguém quer tirar Alguma dúvida Eu já posso entrar No conteúdo Professor Eu tenho uma dúvida Pode falar O cartaz Precisa ser Na folha de cartolina Ou pode ser Em outra folha Porque professora Tá fechado Tá tudo trancado Não dá Para comprar Cartolina Tudo bem Gente Pode ser De uma outra maneira Que fica melhor Para vocês Deixa eu falar Uma coisa Para vocês A apresentação Online Ela é No slide Só que Não consegui Fazer mesmo Aí vai fazer A apresentação No cartaz Professor Eu quero fazer Dois Que eu já Fez uma Aí eu já Queria fazer As curiosidades No slide Porque o que Que acontece Como nossa Aula online Aí a gente Usa a tecnologia Online Porque o que Que acontece O COC Ele exige Da gente A tecnologia Online Também Agora se Nós estivéssemos Na sala De aula Aí a gente Usaria a Apresentação Tradicional Mas o COC Ainda exige Que alguma Das apresentações Nossas Aconteçam Com tecnologia Também Tanto que No quinto ano Algumas apresentações Eram em sala Apresentações Tradicionais E outras Eu exigia Com tecnologia Então vocês Já vão se adaptando Porque Ora vai ser Tradicional E mesmo Retornando à escola Ora As apresentações Serão com Slide Slide Então quem Não aprendeu A mexer Com o slide Ainda com Powerpoint Já vai Aprendendo Porque hora Ou outra Vai apresentar Com slide E não vai Apresentar Com apresentação Tradicional Com carcaça Tá bom? Ah professora Mas Gente Era da tecnologia Entendeu? Vocês São Nova geração A geração Dos pais De vocês Ok Porque era Outra geração Outro tempo A escola Era de uma Outra forma Vocês São nova geração Então a gente Tem que Atualizar De acordo Com o que Está acontecendo No mundo Tá? A gente Continua aqui Vamos lá A gente Vai para a página 26 De língua portuguesa Pode falar Tem também A gente A gente Falava 26 Em uma Portuguesa 26 Posso ler Posso ler Posso ler Professora Pode Só um minutinho Então aqui Gente A gente vai Entrar Em concordância Nominal Professora O que é isso? Quando a gente Vai ler Quando a gente Vai falar Uma frase Vai escrever Uma frase Vai ler Um texto Gente Tem que ter Concordância Sabe aquela frase Que a gente Escreve Que a gente Lê Que a gente Fala Oi meu Deus O que será Que a pessoa Quis dizer Que tem nada A ver com nada Nada faz sentido Porque a pessoa Escreveu e não Leu Ou um texto Que a pessoa Escreveu Entregou E não leu É mais ou menos Isso Por quê? Precisa ter sentido Então a concordância Nominal Ela fala Sobre sentido Sentido No texto Sentido Na sua Escrita Só que Claro Aqui ele Vai envolver Outros assuntos É sempre Aquela mistura De disciplinas E aí a gente Depois abre o leque Pode começar A ler Você já parou Para pensar Que uma ação Pode resultar Na transformação De algo De uma situação Ou até mesmo De uma pessoa Diz por exemplo Que o leite Pode ser transformado Em queijo É que uma semana Pode virar Uma planta Bastante Semeá-la E cuidar Para que ela Cresça Regando E adubando-a Ao lermos Diferentes textos Podem aumentar Nosso vocabulário O que Transforma A leitura Tornando-a Muito fácil E prazerosa Vamos ler Mais um texto Quanto a energia A energia A energia Que acende As lâmpadas Lâmpadas Da nossa casa É a mesma Que faz Um brinquedo Eletrônico Funcionar De que Vem a energia Que gastamos Para quando Brincamos o dia Todo Até altas horas Sem querer Dormir Para produzir Energia No nosso corpo Nós Nos alimentamos E para produzir A energia Elétrica Que deixa O banho quente Na hora Na verdade Existem Muitas formas De que Se produzir Energia elétrica O vento A força Da água E o sol São algumas Das fontes Energéticas Há Há Energia Há Energias Renováveis E energias Não Renováveis Renováveis São aquelas Que se Estabelecem Espontaneamente Sem que As pessoas Precisem agir Para isso A água Com a sua Força O sol O vento E a matéria A matéria Orgânica São alguns Exemplos Já as energias Chamadas De Não Renováveis Existem Na natureza Mas se Acabarem Um dia Não poderão Ser renováveis Petróleo Carvão E gás Natural São alguns Exemplos Professora Posso Continuar Lembro 27 Aí agora Foi a Gi Que pediu Quem? A Gi Para que a energia Possa ser usada Em nossas vidas Muita ação É necessária No caso Da água Constrói-se Usinas No caso Do sol Placas especiais Capitam Essa luz Se a energia Vem do petróleo É necessário Extraí-lo Tornar a energia Utilizável Não É tarefa Simples E Diversas vezes Essa Transformação Polui E maltrata O planeta Por isso Muitos cientistas Estudam Formas Alternativas De tornar Energia Utilizável Por todos Nós Sem que A terra Seja maltratada Uma ação Que leva A uma Transformação 29 é Luísa Calma aí gente Que eu vou abrir O áudio de vocês Nice Observe e analise As lâmpadas As lâmpadas Linquedas eletrônicas Altas horas Energia elétrica As pontas energéticas Alguns exemplos Alguns exemplos Facas especiais Muitos Muitos cientistas Depois de analisar Depois de analisar Repare Caso fosse Apenas uma lâmpada Escreveríamos a lâmpada Se em vez de brinquedo Escrevemos Escrevemos Escrevessemos 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 Um cientista brasileiro. Porém, se usamos uma palavra do feminino, as que ligam a ela diretamente serão femininas. Uma usina hidrelétrica. Se além do feminino, o nome estiver no plural, as palavras relacionadas serão femininas. Estão no plural. Muitas lâmpadas elétricas. Por fim, se o nome for masculino ou plural, teremos a palavra relacionada a ele. No masculino e no plural. Lúcia, esqueceu de abrir o seu áudio. Pronto. Professora, não dá para ouvir. Oi? Não, vocês não estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. A CIDADE DE CENTRADÍA 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 A CIDADE DE CENTRADÍA